Sente o hit, vem, vem, bate tão SM, é sucesso, é man, DJ Seu olhar não nega quando a gente se encontra, você fica tenso e se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa, se quer saber então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua, tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua, mas a verdade é que você nunca me esqueceu